Estamos de volta, eu tava com saudade dessa casa, Israel. Seja bem-vinda à sua casa. Ai, que deles, dá vontade de ficar aqui assim, ó. Eu já falei pra você um milhão de vezes. Queria que... Gente, hoje, 16 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Voz. E eu consegui uma agenda, uma data na agenda da nossa fonodióloga, Ariane Alves, que conversou comigo, Israel, a respeito de muitas coisas que a gente não tem noção da importância da voz. Exatamente. Até porque a voz é esse meio de comunicação de muita gente, não é mesmo? Instrumento de trabalho, como pra nós e os radialistas. Vamos conferir. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá começando mais um A Casa é Sua. E olha, hoje esse tá especial porque nós estamos a 360 quilômetros de distância. Hoje, 16 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Voz. Por isso, aqui, online comigo, estou recebendo a fonodióloga Ariane Alves, que cuida das vozes aqui do Grupo RCN, dos comunicadores, e vai estar falando um pouquinho pra gente a respeito da importância e da saúde da voz. Ariane, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. É um prazer te receber, mesmo a 360 quilômetros de distância. Eu tenho certeza que a gente tem um bate-papo muito legal pra fazer hoje. Oi, Mari. Tudo bem? Prazer falar com você novamente. A gente tá à distância, mas assim, pertinho aqui no online, né? Eu espero que as pessoas gostem do nosso bate-papo, que ele é informativo, mas também traz algumas pluralidades. Exatamente. Já vamos começar, então, falando da importância da voz, né, Ariane? Você que tá com a gente no dia a dia, tá com a gente toda semana, pode falar mais um pouquinho a respeito da nossa evolução e também pro pessoal de casa que nos acompanha, né, o quão importante é a nossa voz, principalmente pras pessoas que trabalham diariamente com ela, não é mesmo? Exatamente. É assim. Mesmo que a pessoa não seja um profissional da voz, né, quem é o profissional da voz, como você, o jornalista, o radialista, o professor, né, o cantor, esses profissionais já é sabido da população que eles precisam cuidar a voz. Mas mesmo que não é um profissional da voz, é importante entender como a nossa voz funciona e é importante entender se algo de errado está acontecendo com a sua voz, né, Mari? Para atuar rápido, para procurar ajuda médica especializada e essa data, ela é uma data importante, dia 16 de abril, que ela é comemorada no Dia Mundial da Voz, né? Então, é uma data que os profissionais que estão envolvidos com a voz, a fonoaudiologia, né, através da nossa sociedade brasileira, os médicos do Torino também comemoram essa data, porque é uma data para a gente conscientizar a população dos problemas vocais. Entre eles, eu acho que o mais comum todo mundo sabe, que é a rouquidão, né, Mari? Sim, exatamente. Isso que eu ia te perguntar, né? Quando surge aquele probleminha na voz, pode ser diante, né, de um resfriado, uma dor de garganta, mas a gente sabe que quando permanece, passa desse tempo, a gente tem que procurar um profissional. E eu queria te perguntar se um dos primeiros sintomas, primeiros problemas é a rouquidão ou tem diversos? O primeiro sintoma, eu acho que o mais comum, Mari, realmente é a rouquidão. As pessoas percebem, né? Elas já sabem, olha, a voz está muito boa, ela está rouca. Existem outros sintomas também que já deve acender uma luzinha aí de preocupação, que é, por exemplo, uma voz que não sai, né, eu estou mesmo sem voz, uma voz rouca ou falha na voz, eu estou falhando e a minha voz some. Outro sintoma que pode surgir é a dor, também ao falar. Então, todos esses sintomas devem ser observados pela população em geral, principalmente pelos profissionais da voz, como a gente comentou, e observar o tempo, Mari. Então, assim, às vezes a gente tem um resfriado e é normal a gente ficar lá com um pouquinho de rouquidão, mas isso vai passar, né, dá sete dias e vai embora. Se você está com uma rouquidão prolongada, o que seria prolongada? Quinze dias, mais ou menos, se você está com um rouquidão, deve se procurar ajuda médica. Então, o profissional ideal para a pessoa fazer esse primeiro contato é o médico otorrinolaringologista. Talvez as pessoas que vejam isso assistindo, ah, mas eu não conheço nenhum otorrino. Você pode ir no médico, no clínico geral, mas provavelmente ele vai encaminhar para o otorrino mesmo, que é o médico que cuida do nariz, do ouvido e da garganta. Chegando no otorrino, se for constatado qualquer problema vocal, aí sim vai ser encaminhado para o fonoaudiólogo para fazer o tratamento, né, dessas questões da voz. Certo, Ariane. Aqui a gente está falando muito do nosso mundo adulto, né, mas eu gosto também de ressaltar as crianças, porque eu não sei como que funciona aí os seus atendimentos, se você faz atendimento com crianças, e quais são os problemas mais sinalizados pelos pais? Mário, eu atendo algumas crianças, assim, o meu público normalmente é mais adulto, porque como eu lido mais com voz, né, com os jornalistas, enfim. Mas eu atendo algumas crianças, assim, no consultório. E as crianças, vou, quando elas chegam para a gente, elas têm uma característica. Normalmente são meninos, e esses meninos fazem reportes, normalmente o futebol, então eles gritam um pouco, e vai acumulando ali aquele abuso vocal, esquece de tomar água, né, e aí a criança acaba ficando louco. Então a característica de uma criança com disfonia, disfonia é qualquer problema de voz, a gente identifica como disfonia. Então a criança que chega para a gente com disfonia, normalmente ela tem essa característica, é um menino por volta de 6, 7 anos, e ele tem um rouquidão. Então a mãe começa a perceber, ó, a vozinha do meu filho está diferente, está ficando rouquinha, não passa, fica pior depois do futebol. Normalmente são esses sintomas. Aí vem para a gente para fazer esse tratamento. Então, realmente, acomete crianças numa escala menor, claro, e normalmente nessa faixa clara que eu te falei, entre 6 e 7 anos, e são os meninos que ficam mais boas que as meninas. Olha, eu estou com a pessoa certa para falar sobre vós, porque, Ariane, você que está com a gente no dia a dia, você sempre ressalta para nós a importância dos cuidados diários. Eu queria que você levasse também para o pessoal de casa, quais cuidados são esses? Bom, vamos lá. No geral, Mário, a gente tem uma série de cuidados, de orientações, mas eu vou falar que é coisa simples, que dá para todo mundo colocar em prática, que já vai ajudar bastante. Primeiro deles, e o mais importante, é a hidratação. Tem que tomar bastante água. As nossas trevas locais, ou cordas locais, como as pessoas conhecem também, elas precisam estar hidratadas. Então, a gente tem que tomar bastante água para hidratar. Uma outra coisa, não fazer abuso local. O que é abuso local? Mário, é um vegetal, principalmente. Então, vai falar muito alto, ou num tom que não é seu. Por exemplo, ah, eu gosto de cantar no chuveiro, mas aí canta muito alto, muito forte. Cigarro e álcool também não são aliados da nossa voz. Então, se você quer ter uma voz boa, uma voz que seja projetada, uma voz bonita, então fique longe do cigarro. E também, eu incluo aqui o cigarro eletrônico, tá? Álcool, tomar bastante água e evitar o abuso vocal. Principalmente, são essas dicas. Tá certo, Ariane. Bom, então, nós conversamos com a nossa fonoaudióloga, Ariane Alves, diretamente de Campo Grande, para falar um pouquinho dessa data, né, que tem o objetivo de prevenção na saúde vocal de cada um de vocês. Seja quem trabalha com a voz, né, diariamente, seja você que está tendo aquele problema depois de ter ficado resfriado, está perdurando aí por alguns tempos. Então, esse é o papel do Dia Mundial da Voz. Ariane, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço e deixa aqui para o pessoal seus canais, suas redes sociais, porque, como o pessoal já está aqui acompanhando, né, gente? A gente está 360 quilômetros de distância. Qualquer dúvida, você também pode procurar, Ariane. Obrigada, Mari. Foi um prazer falar com você e com as pessoas que aditem, né, ao seu programa. Eu estou no Instagram como arroba arianealvesfono. Quem quiser seguir, eu coloco muitas dicas lá, muitas orientações. E aí, eu queria deixar um recadinho para o pessoal, Mari, que no site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia tem muitas orientações além dessa que a gente conversou, inclusive tem testes para fazer, para saber que você está boa, que sua voz é boa. Então, se alguém tiver interesse em aprofundar um pouquinho mais, pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Tá certo, Ariane. Um beijo para você. Boa semana.